Estamos em Santa Rita de Caldas, município do estado de Minas Gerais, com quase 9.300 habitantes e com uma distância de 66 quilômetros do centro de Poços de Caldas. A cidade carrega uma das principais manifestações de fé do estado por conta do Santuário de Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Milhares de fiéis passam por aqui anualmente para reverenciar a imagem idêntica da santa. Além também do túmulo do padre Alderige Maria Torriani. O facsímile foi o padre Alderige que trouxe para Santa Rita na década de 50. Ele é uma imagem idêntica ao verdadeiro corpo de Santa Rita que está em Cássia, na Itália, e não se decompôs. Então nós somos a única cidade do Brasil que possuímos o facsímile, essa imagem idêntica de Santa Rita, e isso desperta a curiosidade de vários visitantes, de romeiros, e a gente possui visitantes do Brasil inteiro para conhecer o facsímile. E além do facsímile, nós temos também o padre Alderige, que é um padre que está em processo de beatificação, que também atrai um número de romeiros consideráveis para a cidade. E a grande novidade agora é o projeto O Caminho de Peregrinação Passos de Santa Rita, onde os fiéis poderão participar de 12 rotas diferentes ao longo do ano. E a primeira experiência aconteceu no dia 21 de outubro, com cerca de 140 devotos que percorreram 45 quilômetros, vindo de Ouro Fino a Santa Rita de Caldas. Esse movimento peregrino de romeiros que vêm a pé para Santa Rita de Caldas, ele nunca foi oficializado. Então a gente possui romeiros que das cidades vizinhas montam determinados grupos e eles visitam o santuário aqui sem uma data definida. A partir de agora, a gente vai colocar esse movimento, essa caminhada em um calendário oficial, aonde nós iremos organizar isso. O peregrino vai sair do local de origem dele, chegando aqui, após cumprir a peregrinação, nós iremos emitir um certificado de conclusão para ele, no reconhecimento do santuário. Verônica participou da peregrinação e conseguiu percorrer 13 quilômetros. O combustível dela, a fé. Participar da primeira caminhada foi maravilhoso. A gente tem muita fé, tem bastante jovens também, todos os devotos de Santa Rita e de Monsenhor Ederija. Então, participar dessa primeira caminhada foi tudo. Dona Glaucia, aos 66 anos, cumpriu todo o trajeto, levando consigo nas preces os nomes dos familiares. Uma sensação inesquecível. Fiz a viagem toda, graças a Deus dei conta, pensei que não daria, mas foi tranquila e a gente chegou até aqui, muita emoção no final da caminhada. É cansativo, mas valeu a pena. Eu acho que a gente chega pela fé. E tem até passaporte e certificado para os fiéis. A chegada na igreja é carimbado, o passaporte com a data, é assinado pelo padre, tem um certificado que a pessoa fez essa peregrinação, andou os 45 quilômetros, saiu da cidade de Itaú, chegou em Santa Rita. Então, isso é bem bacana. A pessoa tem uma recordação para o resto da vida. A pessoa tem uma recordação para o resto da vida.